É nesta moradia simples que a dona Esther, de quase 77 anos, vive com a filha, o genro e dois netos na comunidade indígena Paravá. A cobertura é de eternite, mas a maioria das paredes é de tábua, lona ou pano. Chuvisca tudo aí, quando a gente quer cozinhar, tem que ficar molhada. A chuva deu uma trégua, mas o frio continuou de doer. Dói nos corpos, nas costas, né? Porque o cobertura agora é caro, é caro essas coberturas. Aí, se eu comprei, não comprei, cadê a comida? Tem que comprar comida. As baixas temperaturas também tem judiado da família do Adelson. Os três quartos são de alvenaria, mas a cozinha e o banheiro ficam na área aberta. Ele vive com a esposa, três filhos, um genro e dois netos, de seis e um aninho. O filho caçola, de 14 anos, tem paralisia cerebral e a filha, de 17, hidrocefalia e também é cadeirante. Nós necessitamos a cobertura e agasalho. Ela necessita muito também a roupa e calçado, né? Adelson trabalha com reciclagem e a esposa, no momento, fica em casa, porque é diabética e já perdeu parte da visão. Com a renda bastante limitada, ele também pede materiais de construção. Se alguém sentir de doar tijolo, o resto da obra, essas coisas, a gente vai receber de coração. Atualmente, 110 famílias, a maioria da etnia terena, vivem aqui na Vila Romana, em Campo Grande. O cacique diz que tem muita gente passando por dificuldade e pede ajuda. Toca, meia, roupa usada, colchão, agasalho, cobertor. Seja bem-vindo na nossa comunidade. Seja bem-vindo na nossa comunidade.